Já vamos nos preparando para a contagem regressiva por placas, já já vai subir placa de 5 minutos, 5 minutos melhor dizendo, aqui a frente do grid de largada, já já vai tomar alinhamento ali na sexta posição, Miguel Paludo que foi o vencedor da primeira prova da etapa. Já vai chegando ali o Miguel Paludo. E seja bem-vindo de volta, torcedor do Porsche GT3 Camp, ao Autódromo Internacional de Curitiba, onde já temos na pista pilotos e carros, todos prontos para o início da segunda prova, a prova que marca o encerramento da terceira etapa do Porsche GT3 Camp, a pole position vai ser do Daniel Schneider, lembra que nós falamos na primeira bateria que haveria o sorteio do número de posições a serem invertidas a partir do resultado final? Foram seis, Schneider terminou em sexto, acabou ficando com a pole position, você viu ali o carro dele, ao lado dele na primeira fila, Marcelo Rahn, carro número 16, vai largar da segunda posição o Marcelo Rahn, a direção de prova vai determinando nesse momento, que seja mostrada a placa de cinco minutos, aí você vê Lico Kaisemoda, o piloto da casa que vai largar em terceiro lugar. O Lico foi o quarto colocado na primeira bateria. Integrantes da equipe, Porsche GT3 Camp já vão acionando também as câmeras on board, que estão distribuídas aí pelos carros. Vamos, você vê o carro do quarto colocado no grid, que é o Ricardo Batista. Bicampeão Ricardo Batista vai saindo da quarta posição, o quinto colocado vai ser o Pedro Queirolo. Aí o Queirolo foi segundo na primeira prova, vai largando da quinta posição, abrindo a terceira fila do grid, olha aí a concentração que vai vivendo o Pedro Queirolo. Ao lado dele na terceira fila temos o vencedor da primeira prova da etapa, Miguel Paludo. Até agora cinco corridas, Paludo foi o único a vencer mais que uma vez. Duas vitórias do Paludo. Uma na primeira etapa aqui mesmo em Curitiba, outra na abertura desta etapa aqui. A sétima posição no grid vai ser do Maurício Billy, carro número 34, aí está o Maurício Billy. Piloto da categoria Cup Master, ao lado dele, lá na quarta fila do grid, outro piloto da Cup Master, o Guilherme Figueiroa, com o carro número 9. É o oitavo colocado no grid geral, Guilherme Figueiroa, aí está ele. Na nona posição do grid nós vamos encontrar o carro número 18, do Carlos Ambrósio. Aí o Carlos Ambrósio. Segundo colocado entre os pilotos da categoria Esporte, o primeiro da Esporte é o Marcelo Rã. Olha só, penetrado ali, concentrado, o Carlos Ambrósio antes de mais uma largada. Décimo colocado no grid, João Paulo Mauro. Aí o JP Mauro, carro número 90. É quem vai completando a quinta fila do grid. Décimo primeiro lugar nós vamos encontrar o carro número 10, do Adalberto Batista. Aí o Adalberto Batista. Décimo primeiro colocado no grid da etapa de Curitiba. O décimo segundo vai ser o Márcio Basso, carro número 2. Aí o Márcio Basso que é líder do campeonato na categoria Cup Sport. E o décimo terceiro colocado. Acabou abandonando a prova de hoje cedo, depois de um incidente. O Paulo Pomelli. Piloto do carro número 44. Aí está o Pomelli. São 13 os carros que largam para esta segunda bateria. Complementando, melhor dizendo, a terceira etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. E aí já temos de volta aqui a participação do Rodrigo Melo. O Rodrigo saiu para fazer uma coisa bem legal. Estava fazendo uma coisa bem legal. A coisa acabou não ficando tão legal assim, né Rodrigo? Exatamente, Luque. Foi bem legal começar a correr. Estava fazendo uma corrida bem legal em segundo lugar. Mas aí não foi tão legal quando o carro teve um probleminha. E eu tive que abandonar a corrida em segundo lugar. Mas aqui vamos assistir essa corrida que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Está o Schneider lá na pole position. O Paludo que venceu a primeira prova largando em sexto. Ao lado do Paludo, o Pedro Queirolo. À frente dos dois, o Ricardo Batista. Ligo Kayser Model, o Marcelo Hank. Está louquinho, louquinho para comemorar a primeira vitória dele. Também aqui no Porsche GT3 Cup. O que não falta é piloto. Com disposição, com gana, para conquistar essa vitória. Na sexta corrida do ano que complementa a terceira etapa. Aí você vê o carro número 77. A bonita pintura Martini Porsche. Do carro do Daniel Schneider. Dos layouts clássicos da história da Porsche nas pistas. Os integrantes da equipe Porsche GT3 Cup já tomando o caminho de volta aos boxes. E os pilotos partem na primeira de duas voltas de apresentação. Pelo traçado de Curitiba. A imagem lá da perspectiva da gente chegada, como eles vão partindo na primeira das voltas de apresentação. A gente comentava, Rodrigo Melo, o que não falta é piloto aí com disposição, com potencial, para levar essa vitória. Mas quem leva? Olha, eu acho que o Schneider tem bastante chance. Ele é um piloto muito constante, muito rápido. Acredito bastante nele. Mas o Lico largando em terceiro aí também tem bastante chance. Pode surpreender também um pouco o Ricardinho aí. Vindo lá de trás o Paludo e o Queirola, óbvio, podem surpreender. Mas eles vão ter bastante trabalho aí para passar todo esse pessoal que eu falei. Que anda muito forte, tem muita qualidade. Então eu estou apostando mais aí entre o Schneider e o Lico por enquanto. Schneider e o Lico, primeiro e terceiro no grid, são os favoritos do Rodrigo Melo. A essa vitória na sexta corrida do ano. Veja aí, Paludo, Billy, Figueiroa, Ambroso, Mauro, Batista, Passo, Pomelli. Espera que vão completando o grid desta segunda prova. Lembrando que a nossa próxima etapa, no dia 18 de junho, vai nos levar de volta ao Velocità, lá em Mojiguassu. Nas provas da quarta etapa do Porsche GT3 Cup Challenge. Já vão deixando para trás o S de alta. Vamos para mais uma volta de apresentação. E ao fim dela, os pilotos vão assumir a formação de duas filas indianas paralelas. Você nos acompanhando ao vivo, às 13h49, horário oficial de Brasília, no canal do Porsche GT3 Cup aqui no YouTube. E vamos com a segunda prova da categoria Cup nesta terceira etapa da temporada de 2016. Os pilotos vão em volta de apresentação pelo traçado de 3.695 metros do Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais. Pode ser a última apresentação do Porsche GT3 Cup por aqui. Todo mundo vivendo com a expectativa dessa negociação que pode levar à desativação do Autódromo de Curitiba. Por enquanto, nós vamos com o que pode ser nossa última corrida que tem na pole position. O Daniel Schneider com o carro número 77. Schneider tem ao lado dele, na primeira fila do grid, o Marcelo Rahn, carro número 16. Na segunda fila, apresentamos os carros número 63 do Lico Kaizen Model e número 27 do Ricardo Batista. A quinta posição, abrindo a quarta fila, é do Pedro Queirolo, carro número 13. Em sexto, o vencedor da primeira prova, Miguel Paludo, carro número 7. A sétima posição é do Maurício Billy com o carro número 34. O oitavo colocado é o Guilherme Figueiroa, carro número 9. Nona posição para o Carlos Ambrosio, carro número 18. Em décimo, JP Mauro, carro número 90. Em décimo primeiro, o Adalberto Batista, carro número 10. Em décimo segundo, é o Márcio Basso, carro número 2. E o décimo terceiro, é o Paulo Pomelli, carro número 44. Safety Car pilotado pelo Rodrigo Ranachiro. Já já vai apagar as luzes de alerta, indicando o procedimento de largada. Nesse momento, temos 20 graus de temperatura ambiente, 32 graus de temperatura no asfalto. A umidade relativa do ar na casa é de 79%. E o vento, que já estava quase parado, baixou de vez, 9 km por hora. Olha aí os pilotos, como já vem deixando para trás, o S de alta do Autódromo de Curitiba. O trecho que eles contornam sempre ali em quarta marcha. Já vai sendo formada. Nesse instante, a fila indiana da esquerda, a fila indiana da direita também. Daniel Schneider, carro número 77, tem a pole position. O Safety Car já vai tirar o time de campo. Já vai recolher ali na entrada da reta dos boxes. Daniel Schneider pelo lado esquerdo da imagem. Marcelo Ran pelo lado direito. Vai caber a eles determinar o ritmo nesse finzinho de volta de apresentação. Acendeu a luz vermelha. Quando apagar a vermelha, vai estar valendo a segunda prova. Na terceira etapa do Porsche GT3 Cup. Já espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Curitiba. Vem para cima o Marcelo Ran. Olha ali o Pedro Queirolo por dentro, buscando posição. Vem num ritmo bom o Pedro Queirolo. Toma uma fechada de porta ali. O Pedro Queirolo, o Schneider, vai lá pela linha de dentro. O Marcelo Ran para assumir a liderança. Boa largada de Marcelo Ran. Já é primeiro colocado. Ele toma um S de baixa. Segura, Marcelo Ran. Segura, Marcelo Ran. Acabou roubando em frente a todo mundo ali. Ai, 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 isso não vai dar certo. O Marcelo Ran ficou atravessado ali no S de baixa. O Miguel Paludo já levou a plaga do nosso parceiro ali da Man Caminhões e Ônibus. Acabou sobrando também para o Miguel Paludo. Vai tratando de voltar ao Marcelo Ran. Vamos ver de novo. Olha ali. O Ran já tinha passado nesse quadro da imagem aí. O Ricardo Batista foi lá para fora. Maurício Billy foi para fora também. Aí o toque de JP Mauro com o Miguel Paludo. De novo para você. Pela câmera número 2. O Marcelo Ran como beliscou a zebra ali. Provocou a traseira do carro em cima da zebra. Saiu rodando. 720, 900 graus o giro do Marcelo Ran. O José acompanha de novo em super slow. Nesse momento aí, quem vinha mais próximo percebeu. Cada um procurou escapar por um lado. Quem vinha mais atrás já teve a vida um pouquinho mais complicada quanto a isso. Passou um senhor de um sufoco, Marcelo Ran. Nesse início de prova, Rodrigo Melo. Passou. Você fica rodando ali. Não sabe o carro de mim em carro. Se vão te acertar. É bastante preocupante mesmo. Você viu ali o que balançou o carro do Lico na curva zero. Tanto que o Pedro Queirolo colocou por dentro. E já veio para assumir a segunda posição. Schneider é o primeiro. Queirolo é o segundo. Lico Caizemodo é o terceiro. O Ricardo Batista é o quarto. Já vem o Carlos Ambrósio. Na quinta posição, o sexto é o Adalberto Batista. E o Paludo não quis saber de se livrar da placa da Man Caminhões de Órgão. Já trouxe ela para casa. Vai levar de lembrança o Miguel Paludo pelo jeito. Procurando o caminho dos boxes. Tem a corrida seriamente comprometida. O Miguel Paludo, que tinha sim a pretensão, mesmo largando lá da sexta posição, de vir para mais uma vitória da família Paludo nessa terceira etapa. A placa já ficou. Já deixou guardada lá no box. Vai voltando agora o Miguel Paludo. Schneider abriu a volta número dois. Com nove décimos de segundo de vantagem sobre o Pedro Queirolo. Já vai tomando a curva do Pinheirinho Daniel Schneider. Pedro Queirolo. Já se livrou do Lico Caizemodo. E o Marcelo Rahn fora da pista. Sai da pista o Marcelo Rahn, que tinha a décima primeira posição. Vai tentando voltar. Vamos ver. Lá o fim da reta. Buscou o S de baixa. Na primeira perna tudo ok. Na segunda acabou escalando a zebra. A traseira foi. Depois do carro decolar ali num trecho complicado como aquele, Rodrigo. É difícil você tentar qualquer tipo de controle, não? É difícil ali. Ele tracionou em cima daquele calombinho da zebra. Aquilo quando o carro volta, volta no braço. Se não tomar cuidado, acontece isso aí mesmo. Mais uma vez você vai acompanhando a largada da prova. Pelo lado direito vinha ali o Marcelo Rahn. Que lá ao fim da reta iria assumir a liderança. Olha só. Partiu bem o Marcelo Rahn. Teve uma boa reação ao apagar da luz vermelha. Já assumiu a liderança. Veja só. Na tomada ele já tem uma guinada esquisita ali pra tomar a primeira perna do S de baixo. Saiu rotando em meio a todo mundo ali. A frente de todo mundo. E agora fora da pista o carro número 16 do Rahn. Fora da prova também o Maurizio Bili. Olha aí o piloto que venceu a primeira corrida. Na categoria Master. Fora da prova, já fora do carro, Maurizio Bili. Schneider. Nove décimos de segunda a frente de Pedro Queirolo. Kaiser Model é o terceiro. Ambrósio é o quarto. Adalberto Batista é o quinto. E perdeu posições também foi o Ricardo Batista. Teve uma volta em 1.33.3. Perdeu 12 segundos. Seguramente problemas. Aí pro Ricardo Batista que despencou lá pra nona posição. Nessa imagem você tem os três primeiros. Schneider, Queirolo e esse aí o Kaiser Model. Menos de dois segundos e meio separando os três primeiros colocados. Carlos Ambrósio que vem em quarto tem a liderança da categoria esporte. Adalberto Batista que vem em quinto tem a segunda posição da categoria esporte. Fim de semana tá sendo bom pro Queirolo. Ele veio lá de trás e conseguiu já estar em segundo de novo. Com um ritmo bom. Muito bom pra ele fim de semana. Acho que tá sendo... Ele começou feliz o fim de semana. Acho que vai continuar feliz. Quem sabe até agora ele pague a conta do próximo jantar, né Rodrigo? Se ele ganhar, ele vai ter que pagar. Ontem ele prometeu isso. Ah, promessa é dívida. Tá aí Carlos Ambrósio. Primeiro colocado na categoria cup de esporte. Ele ocupa o quarto lugar na classificação geral da prova. Traz junto dele o Adalberto Batista e também o JP Mauro. Que já vem com a frente do Porsche número 90 toda danificada ali. JP Mauro já acabou encontrando obstáculos pelo caminho. Pode ter sido aquele toque com o paludo logo depois da largada, né? Foi isso mesmo, Lu. Teve um replay que mostrou bem o toquezinho e o carro dele se danificando ali. Nós vamos ver no Pomelli que tem a oitava posição na prova. Pomelli que é o líder da categoria Master. O Pomelli líder da categoria Master. Oitavo colocado. Maurizio Bili você viu já fora do carro. Fora da prova o Maurizio Bili. Guilherme Figueroa tem a segunda posição da categoria Master. Figueroa que é o nono colocado na classificação geral. Veja ali mais uma vez. A parte danificada. Na carenagem do carro número 90 do JP Mauro. E tem fluido vazando ali também. Aí é problema, Rodrigo. É, esse fluido vazando aí. Daqui a pouco deve acender luz. Provavelmente que ele vai ter que parar. Não sei se consegue continuar na corrida, não. Faltando ainda 19 minutos e meio para a abertura da última volta. Vive um drama também o JP Mauro que tem por enquanto a sexta posição na prova. Daniel Schneider sempre abrindo um décimo de segunda em relação a Pedro Queiroz. Queiroz no confronto das melhores voltas de cada um. Um 21.4 para o Schneider. Um 21.7 para o Pedro Queiroz. Queiroz no confronto. Queiroz não vem numa postura tão ofensiva assim. Uma postura tão de ataque para cima do Schneider nesse início de corrida. Ali com o Kaiser Model vem a um e meio do Queiroz também. Aí está ele com o carro número 63. E de se lembrar que o Queiroz está sem peso, né? E o Schneider está carregando 30 quilos. O Kaiser Model 50 quilos. É o balanço de performance do Porsche GT3 Cup. Essa briga aí vale a liderança da categoria esporte. Carlos Ambrosio, carro número 18, é o primeiro colocado. Adalberto Batista, carro número 10, é o segundo. E abre temporada de caça o Carlos Ambrosio. Os dois vêm virando exatamente iguais. Um 22.9 no confronto das voltas mais rápidas de cada um. O Adalberto Batista já marcou um 22.7 contra um 22.9 do Ambrosio. Eles vêm separados por nada. Não tem diferença nenhuma entre eles. No visual está aí o Ambrosio. Ô, Pomelli, aí fica difícil, Pomelli. Voltar para a pista para manter essa liderança da categoria Master, Pomelli. Vai fazer um passeio pela grama o Paulo Pomelli, enquanto o Adalberto Batista tenta se manter próximo do Carlos Ambrosio para atacar a quarta posição do Ambrosio, para atacar a liderança do Ambrosio na categoria Cup Sport. Vamos a 18 minutos da abertura da última volta. Muita corrida pela frente ainda na pista de Curitiba. Nessa terceira etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Lembrando que a nossa próxima etapa, no dia 18 de junho, vai ser lá no Velotitá, em Mojiguaçu. Ambrosio, 6 décimos de segundo à frente do Batista. Eles são quarto e quinto na geral, são primeiro e segundo na categoria Cup Sport. Daniel Schneider tem com 1.6 de vantagem sobre o Pedro Queiroli. Olha só o Miguel Paludo. Vem fazendo a volta mais rápida da corrida o Miguel Paludo. 1 minuto e 21 segundos, 405 milésimos. Ele aponta na reta agora, para completar a volta de número 5. Perdeu todo o tempo do mundo para trazer aquela placa de felicidade para casa. O Miguel Paludo, ele vem a 48 segundos e 7 décimos do líder Daniel Schneider. Em condições normais, com a vida bastante complicada. E para-choque traseiro ali também danificado. Pode até causar aquele efeito para-quedas, comprometendo um pouquinho a aerodinâmica. Do modo como está danificado ali, não chega a virar um para-quedas. Aquele para-choque traseiro, não. É o Schneider líder da prova. Liderando a corrida desde a saída da primeira curva. O Jotamô tomando de novo a liderança do Marcelo Rahn. JP Mauro já fora da corrida. Fim de prova também para João Paulo Mauro. Os três primeiros colocados já completando. Seis voltas de prova. Você vê o Paludo. A imagem recuperada nas lentes da Master KTV. Veja aí como vinha o para-choque traseiro dele. Não chega a comprometer não, né Rodrigo? Não parece que não. Ele está virando muito rápido. O problema é que quem está dentro do carro não enxerga como é que está o carro. Você só ouve uma barulheira acontecendo. Você está torcendo para que não seja nada muito sério. Mas é acelerar e ver se o desempenho vem, né? Olha aí, Ambrose e Batista. O Batista acabou de fazer a volta mais rápida dele na corrida. Um 22.7. Enquanto o Ambrose virou em um 23.0. Veja aí o carro do JP Mauro. Vinha com aquele vazamento. Rodrigo Melo já havia alertado. Vai ser difícil manter o carro na pista até o fim da corrida. Enquanto o Batista vai abrindo temporada de caça ao Ambrose. Pode ser a primeira vitória dele, a da Alberto Batista, na categoria Cup Sport. Sabe disso, por isso vem com dedicação, vem buscando se manter cada vez mais próximo para já já aplicar o bote e tomar essa posição do Carlos Ambrose. Na geral da prova eles são 4º e 5º colocados. Daniel Schneider tem a liderança. Já vai passando aqui a nossa frente, completando 7 voltas de corrida. Pedro Queirolo chegou um pouquinho. Pedro Queirolo descontando aí 2 décimos de segundo, a diferença cai a 1.1. O Lico Kaizemodel vem a 7 décimos do Pedro Queirolo. Aquele pelotão da frente ali vai ficando mais próximo. Esse pelotão. É o pelotão que vale a primeira posição e o Lico Kaizemodel se aproximou tanto que fez a volta mais rápida da corrida. 1 minuto, 21 segundos, 199 milésimos. E já vai enchendo os espelhos retrovisores do Pedro Queirolo. Olha aí o confronto de tempos do Queirolo e do Kaizemodel. Na volta anterior, o Kaizemodel foi 5 décimos do segundo mais rápido. Está aí o Pomelli. Fora da prova o Paulo Pomelli, que era líder da categoria Cup Master. Coraçãozinho, né Pomelli? Foi para o show também. Fica para a Mojiguassu. A busca do Paulo Pomelli pela primeira vitória aqui no Porsche GT3 Cup na categoria Master. Aí você tem Marcelo Rã. E Guilherme Figueroa. Vou para a pista o Marcelo Rã. Tem duas voltas de desvantagem. Guilherme Figueroa é o líder da categoria Cup Master. É o Figueroa, carro número 9. O outro mineiro da cidade de Três Corações. O Carlos Ambrosio sempre trazendo a reboque. O carro da Alberto Batista. Vai sair mais lançado o Batista do S de alta. Você viu como os dois faziam traçados bem diferentes. Na descida do S de alta. Defendeu bem o Ambrosio. Eles vêm juntos de novo pela reta. Essa briga vai durar até o fim da corrida. Faltam ainda quase 14 minutos para a abertura da última volta. Aí eu repito para você, Rodrigo Melo, a pergunta que eu já fiz na primeira bateria. Daqueles dois lá, qual tem a vida mais difícil nesse momento? Naquela situação ali, eu preferia estar na frente. Pelo menos estava me defendendo e não tentando atacar. Aqui não é tão fácil ultrapassar. Então eu preferia estar na frente, sim. Veio ali com o Kaiser Model. Se aproximou mais um pouquinho. Vem a 4 décimos de segundo do Pedro Queirolo. Agora menos de 4 décimos já. Nessa nona volta de corrida, já vem cheio de ação o Lico Kaiser Model para cima do Queirolo. O Schneider se mantém um segundo e um décimo à frente do Pedro Queirolo. E o Pedro, pela tendência, vai perder um pouquinho de contato agora com o Schneider. Porque a preocupação dele é se defender da pressão que ele leva do Lico Kaiser Model. E o Lico é o líder do campeonato. O Lico tem de partir para cima, tem de buscar ultrapassagens, tem de buscar pontuação para impedir que o Daniel e que o Pedro acabem diminuindo a vantagem dele na liderança do Porsche GT3 Cup. Nove voltas de corrida vão sendo completadas. Esparramou o Pedro Queirolo, trouxe de volta. O Lico sentiu que pode sair mais lançado. Veja como o Pedro já bloqueia um pouquinho a trajetória do Lico Kaiser Model. Nove voltas completadas. E o Pedro mesmo assim se aproximou um pouquinho ainda do Schneider. Baixou a diferença em um décimo de segundo. Traz junto dele o Lico, que baixou também em um décimo. Baixou um décimo em relação ao Pedro Queirolo. Baixou dois décimos em relação ao líder Daniel Schneider. Olha como eles saem colados lá para a reta oposta. Pode ter uma disputa franca e aberta por posição ali na frenada, gente. Para a curva da junção. Já vai abrindo o Lico para tentar o mergulho. Recolheu. Vem no vácuo de novo. Aí é trecho em terceira marcha. Alado a lado. O Pedro vai fechando a porta para ele. A briga está boa demais. Atirando para cima das duas zebras o Pedro Queirolo. Agora é um momento delicado. Tem de enforcar bem a entrada do Pinheirinho para não deixar o espaço do mergulho. Enforcando a entrada, pode perder rendimento na saída. E o Lico vem pronto para o que der e vier. Vem coladaço na traseira do carro do Pedro Queirolo. Eles tomam juntos o S de alta. Queirolo número 13. Kaiser Model número 63. Os três primeiros colocados na mesma imagem para você nesta terceira etapa do Porsche GT3 Campos. Já vamos pela segunda metade da corrida. Esparramão um pouquinho mais de novo o Pedro Queirolo. O Lico vem mais junto a Zebra. O Daniel Schneider parece não conseguir abrir vantagem em relação ao Queirolo. Nesse momento da prova. Quer ver só? Ele passa completando dez voltas. A diferença cai a seis décimos. Aí você vê os pilotos consultores. Vitor de Filipe, o Beto Giorgi. Ali o Rodrigo Freitas também. O pessoal técnico do Porsche GT3 Campos acompanhando atento toda a movimentação de pista. Fecha com quem, Rodrigo? Veja aí, Carlos Ambrosio. Ainda na liderança da categoria Camposport. Adalberto Batista atrás dele. Vem a menos de meio segundo. Já perdeu um farol pelo caminho ali o Carlos Ambrosio. A lanterna dianteira já ficou pelo meio do caminho. Adalberto Batista, carro número dez, tem a segunda posição. E não desiste da pressão pra cima do Carlos Ambrosio. Repito, pode valer pra ele a primeira vitória na categoria Camposport. Esses dois aí também não se desgrudam, né? Queirolo e Kaiser Model. A briga que vem a várias e várias e várias voltas valendo o segundo lugar. E nem assim o Daniel Schneider consegue abrir vantagem. Do primeiro pro terceiro é um segundo de diferença. Todo mundo na balada, todo mundo vem na mesma fotografia. A disputa por essa vitória. O Miguel Paludo é o oitavo colocado nesse momento. O Miguel Paludo, que assumiu a vice-liderança do campeonato com a vitória na abertura da etapa, vem pela oitava posição. Quase cinquenta segundos do líder. É pra buscar o que puder de pontos o Miguel Paludo. O Queirolo tá defendendo muito bem. Ele tá mudando um pouco a trajetória na curva da vitória pra abrir um pouquinho de espaço na reta. Você vê que depois o Lico acaba chegando nele, mas ele não tem ação aí no final da reta. Ele amplia um pouquinho o raio da curva, consegue dar um pouquinho mais de pé. Pode até perder tempo no cronômetro, mas ganha velocidade suficiente pra defender a posição ali, pra impedir uma condição mais favorável pro Lico tentar essa ultrapassagem. Você vai com o Guilherme Figueiro, o nono colocado na prova, é o líder da categoria Camp Master. À frente dele está o carro do Marcelo Rahn, só que o Marcelo Rahn tem duas voltas de desvantagem. Marcelo Rahn com aquele problema, acabou indo parar na caixa de Brita. Quando conseguiu voltar, já vinha perdendo quase duas voltas. Não tem duas voltas ainda, mas quase isso. Juntos na saída do Pinheirinho. Pedro Queirolo e Lico Kayser Model. A tomada da primeira perna do S de alta. Trecho flat. O piloto consegue fazer o S todo de pé embaixo, Rodrigo? Não, não sei na Cup, na Challenge, não tem como fazer não. A gente tem que aliviar quando a pista é assim como está agora, tem que dar uma aliviada meio acelerador e voltar. Alivia na primeira perna ou na segunda? Alivia nas duas. Na primeira você alivia um pouquinho mais, na segunda você dá uma aliviada um pouco menor. Agora você tem o carro número dois do Márcio Basso, sétimo colocado na geral. Ele é terceiro na categoria Cup Sport. O Márcio Basso já vem um pouco mais distante daquela briga entre o Ambrose e o Batista pela liderança da Cup Sport. Aí está o Miguel Paludo, oitavo colocado. Vem ainda com aquele para-choque pendurado ali na traseira do carro. Já já ele pode disputar com o Márcio Basso. Essa sétima posição na prova, na última volta, o Paludo foi um segundo e seis décimos mais rápido que o Márcio Basso. Veja aí, um segundo do Schneider para o Queirolo, sete décimos do Queirolo para o Kaiser Model. As diferenças são pequenas, mas as posições estão acomodadas. Já há um bom tempo, faltando oito minutos para a abertura da última volta, é de se imaginar que quem tiver alguma reserva de equipamento guardada ainda, vai começar a usar a partir de agora. Por enquanto parece ser o caso do Schneider, que vai abrindo vantagem. A tomada do S de alto, segundo o Rodrigo Melo. Uma aliviada no acelerador para a primeira. Outra aliviada para a tomada da segunda perna. Aí é pé embaixo. Opa, tem um lance interessante na corrida para a gente buscar a recuperação de imagem para você. Olha aí o Adalberto Batista, lá no fim da reta, deixou para frear segunda-feira de manhã, colocou por dentro, bonito para ser primeiro colocado na categoria Cup Sport. Essa saiu das pranchetas do Adalberto Batista. Veja aí, passou e abriu. Vem na quarta posição na classificação geral, é o líder da categoria Cup Sport, o Adalberto Batista, a sete minutos da abertura da última volta. Olha como ele abriu já em relação ao Carlos Ambrósio. E atrás do Ambrósio agora tem outro Batista. Ele vai vivendo um déjà vu, né? Porque o carro tem a mesma pintura, só que é o Ricardo Batista agora quem vem atrás dele. Para disputar a posição de pódio, inclusive. Essa briga vale o quinto lugar, vão para o pódio. Os cinco primeiros colocados, olha o que jogou de traseira, trouxe de volta. Carlos Ambrósio tendo uma corrida bastante movimentada na pista de Curitiba nessa terceira etapa da temporada 2016. Queirolo se aproximando, a vantagem do Schneider que era de um segundo. Já caiu a sete décimos, o Queirolo vem mostrando que guardou sim um pouquinho de equipamento para abusar nessas voltas finais. Seis minutos e quinze segundos para a abertura da última volta. Veja aí o Schneider. Em super slow angle que foi de traseira, trouxe de volta. O piloto compensa no volante, compensa no pé direito. Traz o carro de volta. O Pedro Queirolo atacando ali no limite da zebra. Antes de... Antes de escalar. Calombinho de zebra, como definiu o Rodrigo Melo. Mas Rodrigo, na etapa da Argentina nós achamos o nome mais interessante. Para um trecho parecido com aquele ali, com apoio de zebra. Cucuruto, amarelo, era isso? Não era, era parecido. Na verdade a gente achou um nome interessante para o pozinho que colocavam na chuva, no óleo. Não era isso que a gente arrumou? Não, o pit-sorbe sempre arrumou o pit-sorbe. Não, a gente chamou de pozinho para... Teve um nome para o pozinho também. Teve um nome para o pozinho. Olha o Pedro Queirolo que já vem mostrando a frente do carro número 13. Para os espelhos do líder Daniel Schneider. A diferença caiu a menos de meio segundo. O Lico Caizemodel já vem a 1.2 do Pedro Queirolo. Já dá sossego o suficiente ao Pedro Queirolo para que possa, sim, abrir sua temporada de caça ao líder Daniel Schneider. A aproximação para o Pinheirinho. Essa é sempre delicada. Ali tem redução para a segunda. E sai em segunda marcha tentando dar pé o mais cedo possível com o carro já apontado para a saída de curva. O Queirolo vai se aproximando perigosamente. Nada, nada, nada definido nesta sexta corrida do ano. Complementando a terceira etapa do Porsche GT3 Cup. Na saída do S de alta. Vai o Schneider para a Zebra. Vai o Queirolo também. Caizemodel apoia na Zebra também. Já vem um pouquinho mais distante. Nessa disputa aí. Queirolo abriu mais um pouquinho para fazer aquela tomada. Usando menos esterço de volante na saída de curva. Eles vêm juntos. Vêm juntos, vêm juntos para o complemento da volta número 15. Passam os dois à nossa frente. Separados por 189 milésimos. Menos de dois décimos de segundo. O Schneider já vem por dentro. Deixou o lado de fora para o Queirolo. Pode sair mais lançado. Num trecho como esse do S de baixo isso não resolve muita coisa não. É questão de trazer redondinho para sair lançado lá para a reta aposta. E sim. Schneider e Queirolo. Eles não se desgrudam. O Caizemodel já vem a mais de dois segundos do líder. Vem acomodado ali na terceira posição. Lico Caizemodel. Adalberto Bartista. Que é o quarto colocado. Tem a liderança da categoria Capsport. Abriu um pouquinho o Schneider. Queirolo esparramou também. Trouxe de volta. Schneider buscando a Zebra dos dois lados da pista. Vai usando tudo que tem direito de pista. Abriu um pouquinho. Abriu um pouquinho o Schneider. No primeiro trecho da pista ele foi um décimo de segundo mais rápido que o Pedro Queirolo. Ali depois do S de alta. Eles vão fechar a segunda das três parciais. Olha aí o Carlos Ambrósio também. Não tem vida fácil não. O Ricardo Batista é tudo pressão para cima dele. O Carlos Ambrósio vem buscando posição de pódio. Por enquanto ele tem. O Ricardo Batista vem buscando posição de pódio. Que por enquanto ele não tem. E o Ambrósio se defendendo como pode e como não pode também. Para se manter nessa quinta posição na prova. Batista por fora. Ambrósio por dentro. Como é que vai ser essa saída de Pinheirinho? Vai ter o X? Vai ter o X? Vai esparramar o Ambrósio. Veio com menos tomada. Não esparrama tanto assim não. O suficiente para tentar defender o traçado dele ali. Já toma o S de alta por dentro. O Batista vinha por dentro também. Não sai tão mais lançado não. O que eles saem é juntos. Olha só. Tem um a reboque do outro. Pode mergulhar o Batista. Ambrósio pilotando com o olho na pista e um no espírito retrovisor. Fazendo um traçado totalmente enforcado. mais eficiente o bastante para defender a posição dele. Para defender mais um troféu para a galeria dele. 16 voltas sendo completadas. Pedro Queirolo passou a 4 décimos de segundo do Daniel Schneider. Olha só como eles estão na pista. Já na entrada do Miolo. O Kayser Model já ficando a 2 segundos e 6 décimos. Nesse momento Rodrigo. Em circunstâncias normais. Um dos dois leva a vitória. Aparentemente sim. Está faltando um pouco. A não ser que aconteça alguma coisa. Um dos dois vai conduzir. Vamos ver se o Queirolo vai conseguir tirar o fato dele ter um pouco menos de peso no carro. e se é que o Schneider não estava poupando também um pouco do equipamento agora para o final. É valendo também a estratégia e habilidade de cada piloto. Para manter o equipamento em melhores condições para as voltas finais. Afinal de contas o que interessa é a última. É passar em primeiro na última volta. Olha o Batista. Olha a pressão psicológica que o Batista imprime ali para cima do Carlos Ambrósio. Quinto e sexto colocados. Batista vai atacar por fora na saída do Pinheirinho. Pode sair mais lançado. Pode se dar bem o Ricardo Batista. O Ambrósio tem de fechar o traçado. Senão vai ter mergulho. Ele faz menção de fechar. Abre para tomar o S de alta. Carlos Ambrósio. Quinto colocado na prova. Defendendo a duras penas. Esse troféu. Na corrida que fecha a terceira etapa. E o Queirolo chegou de novo. Ora. O Schneider abre um pouquinho. Mas bem pouquinho. Ora o Queirolo chega um pouquinho. Mas bem pouquinho também. A diferença entre eles na casa de três décimos de segundo. No primeiro trecho da pista. O Pedro Queirolo já foi um décimo mais rápido. Que o Daniel Schneider se aproxima bastante aí na entrada do Miolo. Como sempre. Agora o Schneider consegue sair melhor do Miolo. Consegue respirar ali o espaço de dois carros pelo menos. Em relação ao Pedro Queirolo. O Ambrósio sempre enfocando a entrada de curva. Qualquer espaço que ele deixar o Batista vai usar para mergulhar. Né Rodrigo? Essa pista é muito difícil de ultrapassar. Então você tem que buscar qualquer canto que sobrar. Se não, não consegue mesmo. Se o piloto da frente estiver concentrado. Ele consegue fazer um traçado defensivo. E é difícil mesmo de ultrapassar. Olha como quase desgarrou o Schneider ali na primeira do S de alta. Trouxe de volta em tempo para se manter em primeiro. Pedro Queirolo talvez nunca tenha estado tão próximo dele na tomada da curva da vitória. Vai ser interessante essa frenagem ao fim da reta dos boxes. Vem Schneider. Vem Queirolo. Para o complemento da volta número 18. Faltando ainda 25 segundos para a abertura da última volta. Vamos chegar a 20 voltas de corrida. Na pista de Curitiba. E o Queirolo já vem buscando posição de ultrapassagem. Recolheu. Foi lá para fora. Recolheu atrás do Schneider. Três décimos de segundo exatamente. Separando o líder e o vice-líder da prova. E o Schneider vai rodando e vai deixando a vitória escapar. E o Pedro Queirolo vai embora na primeira posição nessa abertura de última volta. Eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Porque eu vinha com o olho no monitor de cronometragem. Olha aí. O Schneider freou um pouquinho depois do Queirolo. Acabou rodando quase, quase, quase. O Pedro Queirolo acabou atingindo o carro do Schneider. Veja de novo. Schneider já veio no traçado defensivo. Com menos espaço para a tomada da curva. A traseira jogou. Queirolo diminuiu. Viu para onde o Schneider conseguiu evitar o toque. E partiu acelerando na liderança da prova. Tudo que deu errado para o Pedro Queirolo. Nas duas primeiras etapas do campeonato. Vai dando certo nessa terceira etapa aqui em Curitiba. Para o azar do Daniel Schneider. Para o sucesso de Pedro Queirolo. Que pela primeira vez vem acelerando. Pelo S de alta como líder da prova. A prova que complementa essa terceira etapa do Porsche GT3 Campo. Vale também o jogo psicológico, Rodrigo Melba. Você esqueceu de dizer que é para mim a felicidade também. Porque eu vou ganhar o jantar dele agora, né? Para essas boas ninguém me convida, né? O Rodrigo Melba se deu bem nessa também. Enquanto vem o Pedro Queirolo. Pela reta de chegada para abrir a última volta de corrida. Tem pela frente 3.695 metros Pedro Queirolo. Para enfim comemorar a sua primeira vitória na temporada. Para comemorar a sua terceira vitória no Porsche GT3 Campo. Já atacando o S de baixa. Foi aí que sobrou a liderança para ele. Uma volta atrás. Pedro Queirolo. Vem em busca de recuperação no campeonato. Ele que chegou aqui a Curitiba. Apenas em 14º lugar. Na classificação do campeonato. Foi segundo colocado na primeira corrida. Vem para vencer esta segunda corrida da etapa. Vem para ser o quinto piloto de 2016. A conquistar uma vitória na categoria Campo. Adalberto Batista abre também a última volta da prova. Na liderança da categoria Campo Sport. O líder da Camp Master é o Guilherme Figueiroa. Vem lá na nona posição geral. Daí o Queirolo pela última vez já vai deixando para trás. A curva do Pinheirinho. Daniel Schneider volta a pista em terceiro. O segundo é o Lico Kayser Model. O quarto é o Adalberto Batista. O quinto é o Carlos Ambrosio. O Pedro Queirolo primeiro colocado. Já acelerando pelo S de alta. Só vai ter mais uma frenagem nessa corrida. Só mais uma redução de marcha. Aí ele espeta uma quinta. Tem tempo para reduzir para a quarta. Para tomar a curva da vitória. Agora é mais curva da vitória do que em qualquer outro momento. Pedro Queirolo não tira mais o pé do acelerador até o fim da corrida. Vem para ser o quinto piloto do ano. A conquistar uma vitória. Vem para fazer as pazes com a vitória. Comemorando com estilo na manobra de zigue-zague. Pedro Queirolo mais uma dele no Porsche GT3 Cup. Vai passando o Lico Kayser Model comemorando na segunda posição. Aí a festa do Pedro Queirolo. Cadê o Daniel Schneider para completar a prova em terceiro? A vitória é de Pedro Queirolo na pista de Curitiba. Vai passando aqui o Schneider em terceiro. E aí você vê o Adalberto Batista. Que já aponta na reta. Para ser o quarto colocado geral. Para ficar com a vitória na Cup Sport. Adalberto Batista. A primeira dele na categoria Cup Sport. Faz a festa do Adalberto Batista. E olha a briga por pódio. E olha a briga por pódio. Vai ser aqui a nossa frente. A definição do quinto lugar. Ricardo Batista na linha de chegada. Para tomar a quinta posição do Carlos Ambrosio. Para fazer a festa no pódio junto do irmão dele e do Adalberto. Por quatro centésimos de segundo. O Ricardo Batista que saiu lançado por fora lá da curva da vitória. Acabou tomando a quinta posição do Carlos Ambrosio. E aí está o Figueroa. Já vem pela curva da vitória também. Vem para comemorar a vitória dele na categoria Cup Master. Já apontando na reta. Vem logo atrás do carro do Marcelo Rã. Que tem volta de desvantagem. Guilherme Figueroa. Também vendo bandeira quadriculada. Para comemorar mais uma dele na categoria Cup Master. O Rodrigo Melo já preconizava durante a volta da apresentação. Tem tudo para ser uma corrida boa. Foi excelente, não Rodrigo? Foi excelente. A gente tem que lembrar que o Schneider estava na frente. Largou na frente. Segurou bem. Mas o Pedro Queirolo veio mais lá de trás. Então ele conseguiu escalar bem. Aproveitou também das confusões que tiveram. E foi uma corrida muito, muito... Bastante variação. Bem interessante. Gostei. Pelo menos essa parte foi legal. Como você gosta de dizer. Foi legal. Está certo. Aí o Adalberto Batista. Vencedor da categoria Cup Sport. O Adalberto Batista. Pedro Queirolo já vai chegando para parar o carro número 3 aqui em frente ao pódio. Já vamos para a festa do pódio. Você vê ali o JP Mauro cumprimentando o Pedro Queirolo pela vitória. E o Luca Bassani já vai dar o roteiro da fotografia da vitória de Pedro Queirolo. Mais uma dele na categoria Cup. O Schneider já encostando por aqui também. O Lico Caizemodel já chegou. Ali o Adalberto Batista, quarto colocado. Os dois Batista no pódio. É a segunda vez que acontece, se não me falha a memória. Já teve disso em Interlago. Tinha que ser em Curitiba, né Pedro Queirolo? Tinha que ser em Curitiba o Pedro Queirolo que tem. Essa coisa toda especial com a pista de Curitiba. Veja aí a lacada como já foi conturbada. O Marcelo Han que tinha a liderança. Acabou perdendo a traseira do carro lá dentro do S de baixo. Acabou sobrando para bastante gente. Foi um instante, olha só. Em que houve o toque ali do JP Mauro com o paludo. Você revendo alguns dos principais momentos dessa corrida. Filho, eu te amo! A saída de pista que custou. A volta de desvantagem ao Marcelo Han. Conseguiu voltar por conta própria, né? E depois de 20 voltas de corrida, a vitória de Pedro Queirolo com 27 minutos e 27 segundos. De prova, Lico Caizemodel na segunda posição. O terceiro, Daniel Schneider. O quarto é Adalberto Batista. O quinto é Ricardo Batista. O sexto é Carlos Ambrósio. O sétimo é Miguel Paludo. O oitavo é Márcio Basso. O nono é Guilherme Figueiroa. E o décimo é o Marcelo Han. Na décima primeira posição ficando o JP Mauro. Em décimo segundo, Paulo Pomelli. Em décimo terceiro, o Maurício Ville. Os três pilotos que não conseguiram completar a prova. E já vamos chamando os pilotos ao pódio. Queirolo é o primeiro, Caizemodel é o segundo. Schneider é o terceiro, o Batista é o quarto e o Batista é o quinto. Ficou fácil agora, né? Ei, primeiro. Filho, eu te amo. E você viu a homenagem prestada pelo Pedro Queirolo ao filho dele. Cadê o Ricardo e o Adalberto? Foram embora? Já foram para a festa em família? Duvido que o Adalberto vá embora tão cedo do autódromo hoje. Foi um dos grandes nomes do sábado. Adalberto Batista. Vamos lá, Adalberto. Vamos para o pódio. O caminho que você tem aprendido com cada vez mais frequência, inclusive. Ricardo Batista vai chegando ali também. Prepara o físico. Tá bom, hein, Adalberto? Eu vi o pulo que você deu aí. Pode subir, Pedro Queirolo. A casa é sua. Pedro Queirolo para o primeiro degrau do pódio. Bico Caizemodo para o segundo. Daniel Schneider para o terceiro. Adalberto Batista para o quarto. E Ricardo Batista para o quinto. Vamos lá, pilotos ao pódio. Gisele e a Camila, quem vai nos auxiliar na premiação? Obrigado, Gisele. Obrigado, Camila. Pilotos que já vão se posicionando ali. Tá todo mundo por ali? Tá todo mundo por ali. Então, Camila, por favor. O troféu ao quinto colocado na nossa etapa. Ricardo Batista. Mais um troféu para a família, né? O troféu do quarto lugar geral da prova. É de Adalberto Batista. Esse, talvez, ele não vai acolher com tanto carinho. Mas vai ser importantíssimo para o campeonato, né? Cadê o troféu do terceiro colocado? Perecido demais. Daniel Schneider. Olha ali a expressão do Daniel. Era para ser de primeiro, né, Daniel? Corrida tem dessas coisas. O troféu do segundo está a postos. Esse fica em Curitiba mesmo. Esse vai para as mãos de Lico Caizemodo. E se tinha que acontecer, teria de ser em Curitiba, né? O troféu da primeira vitória no ano de Pedro Queirolo. Pedro Queirolo, vencedor da prova. Vamos lá, pilotos. Troféus ao alto. Pedro Queirolo em primeiro. O Lico Caizemodo em segundo. Daniel Schneider em terceiro. Adalberto Batista em quarto. Ricardo Batista em quinto. Os cinco primeiros da categoria Camp. E agora sim, tem festa do champanhe. Ali a comemoração dos pilotos da categoria Camp. Nós vamos convocando ao pódio os pilotos da categoria Camp Sport. O Adalberto Batista, vencedor. Já está por ali. Segundo colocado que é o Carlos Ambrosio. Terceiro que é o Márcio Basso. E o quarto que é o Marcelo Rahn. Vamos lá, pilotos. Ao pódio. O Marcelo Rahn já está por ali. Ele que é o quarto colocado. Já vejo também o Carlos Ambrosio. Está ali também o Márcio Basso. Todo mundo já chegando para a festa do pódio da categoria Camp Sport. Marcelo Rahn chegando ali ao pódio. Carlos Ambrosio também. O Rahn que é quarto. Basso que é terceiro. Ambrosio que é segundo. Batista que é o primeiro. Vamos lá, pilotos. Vamos ao pódio. Lembrando mais uma vez que a nossa próxima etapa no dia 18 de junho. Vai nos levar de volta ao Velotitá. Na cidade de Mogi Baçu. Está todo mundo lá? Podemos? Devemos? Então vamos lá, Camila, por favor. O troféu ao quarto colocado na etapa. Marcelo Rahn. Terceiro colocado também leva o troféu dele, como não? Márcio Basso. Na liderança do campeonato, Márcio Basso. Segundo colocado da categoria Camp Sport. Mais um para a galeria dele. Carlos Ambrosio. E o vencedor da categoria Camp Sport. Se eu não estou falando muita bobagem, é a primeira vitória dele. Adalberto Batista. Vamos lá, pilotos. Troféus ao alto. A escola do Márcio Basso é muito boa. A escola de festa do Champagne. E aí está a festa do pódio da categoria Camp Sport. Adalberto Batista em primeiro, Carlos Ambrosio em segundo, Márcio Basso em terceiro. Marcelo Rahn é o quarto colocado. E vamos ao pódio da categoria Camp Master. A primeira posição é do Guilherme Figueroa. A segunda posição é do Paulo Pomelli. A terceira posição é do Maurício Bili. Pilotos ao pódio. O Pomelli e o Bili estão por onde? Por onde andam Paulo Pomelli e Maurício Bili? Camila. Peraí, deixa eu ver. Onde é que está a Regina Franzé? Não está por aqui. A Regina sempre me dá um sinal. Quanto a isso. Kelly, vamos premiar o nosso vencedor? Então vamos lá. Camila, por favor. O troféu ao primeiro colocado na categoria Camp Master. Guilherme Figueroa. Mais uma dele na categoria Camp Master. Guilherme Figueroa de três corações para o mundo. E assim nós vamos chegando ao fim da terceira etapa do Porsche GT3 Cup. Não sem antes conferirmos a classificação do campeonato. Após seis corridas. Lico Caizemodo liderando com 102 pontos. O Miguel Paludo e o Ricardo Batista logo a seguir. Pois Daniel Schneider, JP Mauro, Pedro Queirolo, Guilherme Figueroa, Esteban Dini, Carlos Ambrose e Maurício Bili. Completando as dez primeiras posições. Meu caro Rodrigo Melo. Mais uma vez uma grande satisfação tê-lo aqui ao nosso lado. Usufruindo e abusando da sua boa vontade. Imagina, Luque. É um prazer. É um prazer todo meu. E pode contar comigo sempre que precisarem. Uma próxima oportunidade quando você voltar para a cabine. Que você tenha uma história mais positiva. Mais efusiva para contar para a gente. Não foi o caso hoje. Eu também torço muito por isso, Luque. Vamos esperar que seja assim mesmo. Valeu, Rodrigo. Nosso próximo encontro já marcado para dia 18 de junho lá no Velocity. E a você que esteve conosco durante todo este sábado 21 de maio. Acompanhando, vibrando, torcendo, interagindo. Nesta terceira etapa do Porsche GT3 Cup. O nosso muito obrigado. Uns cumprimentos de sempre. A equipe técnica da Master KTV. Campeoníssima na geração de imagens. Sérgio Sestaro. A rapaziada da internet que nos deu todo um suporte fantástico aqui ao longo do fim de semana. Grande Chile. Alex Isla. Da Master KTV. Campeão também. A todos vocês que fizeram a festa conosco. Nesta que pode ter sido a nossa despedida aqui do Autódromo de Curitiba. Nosso muito obrigado. Mês que vem tem mais. Mês que vem tem melhor. Mês que vem tem Velocity. Dando sequência à temporada 2016 do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Até mais.